Bom, se a Marina é alinhada com o feminismo, talvez sim, porque eu acho que a Marina é uma admiradora da mulher, da alma feminina, da beleza feminina. Então eu acho que naturalmente, no trabalho dela, por exemplo, que apareceu na exposição, ela mostra mulheres totalmente fora do padrão de beleza, mas que ela vê uma beleza ali. Eu acho que isso seria uma postura feminista. O que eu acho de pior no machismo é quando ele permite que a mulher vire um objeto de uso público. Então a mulher sai mais à vontade na rua e, de repente, os homens talvez se sintam no direito de fazer uma piada mais grosseira, fazer um ataque verbal, às vezes. Isso é terrível. A Giovanna, além de ser uma querida, é uma atriz fenomenal. Eu estou muito impressionada com o trabalho dela. Eu acho que ela tem um domínio do que ela faz. Ela é generosa e eu estou podendo aprender bastante com ela. Então a gente está fazendo essa parceria juntas e vamos embora. Eu, sinceramente, não estou criando muita expectativa nesse sentido, porque o assunto já foi tão falado, tão falado, que eu até tenho medo de um desgaste dele. Então eu estou preocupada mais em contar essa história. e que se o beijo for, né, se as pessoas pedirem um beijo, se o Manuel Carlos decidir escrever o beijo, tudo certo. Está tudo dentro da prama. Eu acho que é um desgaste. E o meu Deus que eu vou deixar a ser. Eu acho que é um desgaste. Eu acho que é um desgaste. Eu acho que é um desgaste. Se inscreva no canal.